Você está acompanhando toda a cobertura aqui do canal JNTV na 16ª Expoaia. Ao fundo está o palco para, logo mais à noite, a apresentação da dupla Kleber e Cauã. A última atração da 16ª Expoaia. E nós vamos mostrar tudo para você. Depois do mel nesse trem, eles nunca pararam de fazer sucesso. É um sucesso atrás do outro. Eu converso agora com a dupla de Goiás, esses goianinhos maravilhosos que hoje estão em Alta Araguaia. O Kleber e o Cauã, prazer em receber você aqui. Prazer é nosso, obrigado. A gente está muito feliz de fazer parte da graça dessa festa tão importante aqui no Mato Grosso. Obrigado a você pela visita. Tamo junto, vamos fazer farra aqui hoje. Valeu, Cauã. Olha, agradecer aí a oportunidade de estar aqui em Alta Araguaia, uma cidade tão bonita, uma cidade maravilhosa. Uma festa também muito bem organizada, muito arrumada, um povo maravilhoso. Mandar um beijo especial pra todos que estão assistindo a gente aí. O quê? Como é que foi pra vocês não fazerem shows? O mundo parou com essa questão da pandemia e você testou positivo, o Cauã também. Como é que foi esse momento? Rapaz, foi difícil convencer os cobradores que nós não tínhamos dinheiro pra pagar eles. Mas graças a Deus, acho que Deus cuida de todas as coisas pra gente. Conseguimos passar, conseguimos manter os empregos de todos os funcionários. Eu acho que é uma coisa que nos deixou muito honrados. E tamo aqui, seguindo a vida, voltamos a viajar, fazer shows, lançar músicas novas. A gente lança agora o projeto Resenha 3, que vai vir arrebentando tudo aí. Tá todo mundo convidado pra curtir lá no Spotify. Calma, você passou por um momento muito difícil da sua vida nessa questão da pandemia. Qual que é o conselho que hoje você dá pro pessoal que tá assistindo a gente? Olha, o conselho é que a gente tem que aprender, mesmo com a dor, com todas as adversidades da vida, a gente tem que aprender alguma coisa, né? E eu acho que a pandemia, com todos os males que tiveram, com todas as perdas que nós tivemos, eu acredito que alguma coisa tinha pra gente aprender. E que a gente não passe em branco nesse período sem aprender nada, sem... Até a gente que sofreu mais com isso, no meu caso, que fiquei internado com uma situação muito grave, pessoas que perderam nossos familiares, amigos. Eu acho que a gente tem que aprender e que isso a gente não possa esquecer da nossa cabeça. Nunca mais na vida. Tá certo. Cleber, depois de todo esse movimento da estrada, do palco, o momento pra falar com Deus? Ah, ele é um momento diário, né? Pelo menos pra mim. Eu agradeço muito a Deus por tudo. Porque, na verdade, a música, ela veio de uma forma muito... Muito natural na minha vida. Eu canto desde criança. Então eu encontrei o Cauã quando ainda era criança. Então, realmente, a nossa dupla, o nosso trabalho, é um grande presente na minha vida. Que eu agradeço a Deus todos os dias. Tá certo. E pra você, Cauã, um momento pra falar com o pai? Olha, é um momento mais especial, né? De falar com aquele que nos criou, que guia a nossa vida, que guia a nossa cabeça. Num momento de tantas aflições, momentos difíceis. Eu acredito que nós estamos vivendo tempos difíceis. Não é só a pandemia. São várias situações, momentos complicados da vida. As pessoas, nós mesmos, andamos muito sem paciência. Muito irritados. E eu acho que esse é o momento mais importante da gente pedir o direcionamento mesmo. Pra que a gente possa se trilhar o caminho correto na vida. Que maravilha. Gente, eu tive o prazer de conversar com a dupla Kleber e Cauã. Olha, é muito bom falar com pessoas como vocês. Humildes. E continuam fazendo sucesso em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Vamos pro show. Vamos lá. Obrigado, Cauã. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Um beijo especial pra todos que estão assistindo aí. Gente, eu conversei com o Kleber e Cauã. Aqui no JNTV. Valeu. Alô, amigos. Eu sou o Kleber. E eu sou o Cauã. E nós também estamos aqui com o nosso amigo José Nildo. JNTV. Grande abraço. Valeu. Noites de lua, sem louco na rua. É duas casas e um barco. A que eu não te esqueci. O chego atrasado. A todo o que é salvo. Não tenho ninguém. Nem do nada de mim. Eu volto pra casa. De cabeça cheia. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém.